Olá, seja bem-vindo ao canal, aqui é o professor Edivaldo e hoje o dia está bem assim, cheio de novidades hoje mesmo eu havia colocado aqui a publicação do decreto que estabelecia o pagamento da terceira parcela do abono Fundeb mas agora, vendo com mais calma e analisando aqui eu vi também que tinha um decreto anterior a esse publicado no mesmo dia, no dia 1º de abril e que ele fala sobre o reajuste salarial dos professores então eu separei aqui para a gente dar uma analisada esse decreto é o 66623 de 1º de abril de 2022 ou seja, de ontem e ele dispõe sobre a concessão do abono complementar dos servidores veja, abono complementar não tem nada a ver com abono e nem bônus Fundeb então isso aqui é o seguinte ele é estabelecido a partir da lei do Fundeb de 2008 o que seria isso daí? é que em 2008, de acordo com o Fundeb antigo o reajuste salarial era feito com os dois anos anteriores por exemplo, nós estamos em 2022 o mês de dissídio, ou seja, de aumento é janeiro então o que foi gasto entre 2021 com aluno? despesas com aluno, com escola, com educação e 2020, essa diferença gerou então a porcentagem de aumento de 33,23% aí o governo federal determinou então que o piso seria esse reajuste de 33,23% o valor do piso salarial em São Paulo é menor só que ao mesmo tempo o governo estava colocando em votação na LESP a PLC 03 da nova carreira e junto dessa PLC foi colocado também um reajuste que seria genérico de 10% para quem permanecer na carreira atual o abono complementar foi uma jogada do governo que ela começa já há alguns anos em 2018 e essa jogada na verdade só estabelece uma linha a mais do seu lerite que vai ser a diferença do seu salário base com o piso nacional como que é isso? bom, o piso nacional é 3.845 e o seu salário base é 3.500 o seu salário base continua sendo 3.500 e vai vir a diferença de 345 numa linha nova dizendo que é um abono da lei complementar essa lei aqui então é de 2018 o que é bom e o que é ruim? o bom que a gente vai receber a mais o ruim é que na verdade esse valor, essa diferença não vai incidir sobre ela as nossas vantagens pecuniárias que seriam as gratificações então o cálculo é feito em cima do salário base e não em cima dessa diferença vai ser aplicado tanto para PEB 1 e PEB 2 e esse decreto ele vai estabelecer também algumas faixas salariais de acordo com a jornada a jornada integral que é a máxima que seria o piso nacional a jornada básica que seria de 24 aulas e a jornada inicial de 19 e a jornada reduzida esse decreto então ele vai deixar então o reajuste proporcional e também tem mais o valor da hora-aula ele acaba subindo há uma certa incoerência ao meu ver aqui porque o valor da hora-aula ele vai ser calculado entre 1 sobre 200 avos sobre o valor da jornada integral está aqui dentro do parágrafo 1 desse mesmo decreto o valor da hora-aula então seria 19,23 já dá para você então fazer o cálculo aí da sua jornada porque nem sempre você tem nem a reduzida nem a inicial nem a básica e nem a integral você tem um número de aulas intermediário aí nesse meio dá para você calcular a partir daqui bom, o que mais? no parágrafo 2 o valor do abono complementar a que se refere ao artigo 1 que seria a diferença não será considerado para efeito do cálculo de qualquer vantagem pecuniária o que seria isso? as gratificações as gratificações a qual está o seu salário você tem lá sobre quinquênio sexta parte décimos de algum cargo que você tenha ocupado mas vai ser considerado para décimo terceiro salário e no cálculo do terço de férias o parágrafo terceiro sobre o valor do abono complementar vai incidir o desconto previdenciário e de assistência médica seria no nosso caso aqui o IANSP o artigo 4 o disposto nesse decreto se aplica aos ocupantes de função atividade ou seja a todos os professores independente do tipo de categoria no caso aqui bem como os contratados na correspondência de suas cargas horárias ou seja de acordo proporcionalmente com aquilo que você já vem ganhando nas cargas que você exerce carga ou jornada de trabalho que você exerce e também os inativos e pensionistas com reajustes que foram fixados pela paridade de remuneração artigo 5º esse decreto entra em vigor na data da sua publicação retroagindo seus efeitos no 1º de março está vendo na mídia correndo que talvez seja pago no dia 14 de abril 14 agora mas oficialmente não tem nada até agora o que só tem é a publicação desse decreto mas vamos lá tem mais um probleminha a nossa tabela atual de salário eu peguei essa aqui como 40 horas para a gente ter uma base é esse valor aqui é o que vem no alirite para pagamento inclusive para o mês de abril agora no próximo quinto dia útil acontece que quando foi voltada a lei o APLC 03 2022 foi também junto com o APLC um aumento de 10% que já tinha sido aplicado se acaso for considerado essa tabela atual as diferenças então vamos pegar aqui faixa 1 nível A 1 ou A aqui você pode substituir esse 1 em alcanismo romano A o 2 AB e assim por diante porque é o que aparece no lerite então se você pegar por exemplo a faixa 1 A você vai ter aqui o salário de 2.585 a diferença nesse abono cumprimentar vai ser de possivelmente 1.300 reais vai vir uma linha nova mantém esse salário base se for considerado o reajuste de 10% que foi votado junto com a PLC daí seu salário base é esse daqui e vai vir uma linha com a diferença até chegar aos 3.845 ou seja por volta de 1.001 reais para compor então seu salário base junto com o complemento ou seja com a diferença eu espero que tenha sido bem claro foi o que eu pesquisei espero que seja do agrado de todos vocês porque dia 1º parece que não acabou ainda então dia 2 chegando no dia 3 e é isso aí até a próxima valeu